Pessoal, vamos ler mais um versículo da Bíblia? Vamos ler o Salmo 23 hoje. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, versículo 1 a 3. Pessoal, então está mais um vídeo mostrando a palavra de Deus que nos fortifica. Deus acima de tudo, Deus seja louvado, confia no Senhor e o mais Ele fará. Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar mostrando novidades aí no canal. Escreva no canal.